Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Rapaziada, eu decidi fazer uma tier list, eu acho que até chegaram e me sugerir aqui no canal que eu acho uma tier list bem interessante, dos técnicos depois de Thiago Nunes porque Thiago Nunes é um marco pro Atlético Thiago Nunes é o técnico que conseguiu associar, fazer caminhar junto resultado e desempenho é um dos técnicos que foi, querendo ou não, uma aposta do Atlético a mais bem sucedida o treinador com mais relevância na história do clube superando até o Geninho, campeão brasileiro de 2001 então assim, é um sentimento que pós Thiago Nunes seria natural que a gente demorasse a encontrar mais um Thiago Nunes sabe, quando você conseguir alguma coisa muito acima da média, é difícil como por exemplo, a gente vai ter dificuldade pra encontrar o novo Vitor Roque como por exemplo, a gente teve dificuldade pra depois da saída do Bruno Guimarães a gente ter um jogador com nível e as características dele, que hoje é o Fernandinho então assim, eu não gosto nem de comparar os nomes que passaram com o Thiago Nunes e com o momento, o Thiago Nunes, né, porque o Thiago Nunes atual não se justificou aquele técnico que ele foi quando comandou o Atlético então, fazer essa tier list acho que vai ser muito interessante pra gente entender quem chegou mais perto, quem conseguiu ter desempenho, quem conseguiu ter resultado quem conseguiu ter os dois, será que alguém conseguiu ter os dois? antes eu vou lembrar que esse vídeo, esse canal é patrocinado pela KTO a melhor casa de apostas do Brasil e a KTO, ela te oferece 20% de bônus se você usar o meu código, 3 pontos, 3 numeral, pontos numérico você se ajuda e você me ajuda lembrando que a gente tem o desafio de provar pra KTO todos os dias que a partir do apoio de vocês, vale a pena investir no meu canal então eu peço muito, 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 muito essa moral, beleza? vou botar a tier list na tela, pra gente começar a fazer acho que dá até pra crescer um pouquinho mais pra ficar mais bonitinho aqui, ó, eu fiz essas categorias, tá? gênio, desempenho e resultado desempenho sem resultado e resultado sem desempenho que aí não tinha absolutamente nada, tá ligado? é... então vamos lá acho que a gente precisa criar mais uma categoria, não? desempenho e resultado, desempenho sem resultado não, precisa não primeiro, Alberto Valentim dá pra considerar que o Alberto teve resultado? eu acho que eu não considero que o Alberto teve resultado, né? a gente tá falando de um técnico que, beleza, foi campeão com o clube mas, por exemplo, foi eliminado pelo Cuxa no campeonato estadual foi... perdeu o Recopa Sul-Americana então, assim, acho que é o primeiro cara que a gente vai dar uma porrada aqui, né? que é o... sem desempenho e sem resultado essa categoria era isso aqui, ó sem resultado e sem desempenho, apesar de ser um campeão na história e querendo ou não faz parte ali também de uma das grandes vitórias da história do Atlético que é o jogo contra o Flamengo mas eu não consigo associar o trabalho do Alberto a nenhum desses fatores, sabe? Antônio Oliveira Antônio Oliveira é... cara, eu vou botar desempenho sem resultado? é foda eu tô em dúvida porque eu vou botar desempenho e resultado porque eu acho que o Antônio tem, por exemplo, mais relevância no título da Sul-Americana que o próprio Alberto, que é campeão então o resultado vai muito por causa disso começou bem o campeonato brasileiro começou bem ali a Sul-Americana leva o Atlético até a semifinal na semifinal que ele toca é o Paulo Autuori e tudo mais então acho que dá pra dizer e o time tinha momentos muito legais de futebol, né? o time tinha momentos muito legais de futebol então acho que dá pra botar o Antônio nessa... dá pra botar o Antônio nessa categoria aí de desempenho e resultado aquele time das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da oitava de final da Sul-Americana, cara, jogava muita bola que tinha Terence, tinha Nicão e tinha Vitinho como os principais protagonistas, né? o Antônio, óbvio, chegou o momento que ele faz parte de um dos grandes vexames recentes da história do clube que foi aquele jogo contra o... que foi aquele jogo contra o... o Cascavel, né? aquela eliminação pro Cascavel no Campeonato Paranaense mas assim, dou essa moral pro... pro Antônio Oliveira faltou essa aqui resultado sem desempenho a gente vai precisar dessa categoria aqui Dorival Júnior Dorival Júnior cara, é foda, né? a história do Dorival no Atlético, ela é muito esquisita porque o Dorival, ele sai em relação ali ao caso de Covid líder do Campeonato Brasileiro ou bem na parte de cima da tabela e campeão estadual o time jogava até um futebol agradável no maior desmanche que a gente já passou recentemente mas enquanto ele não teve teve todo aquele momento de Covid e ele não conseguiu reassumir o barco o time não tinha resultado e nem desempenho, sabe? então assim, eu vou botar desempenho sem resultado é foda, o cara foi campeão pelo clube mas eu vou botar desempenho sem resultado porque eu considero que quando aumentou o sarrafo ele não conseguiu acompanhar mas o time, ele tinha boas ideias boas movimentações bons momentos ali de bom futebol eu gostaria até de botar o Dorival nisso aqui mas acho que é injusto até mesmo com o Antônio Eduardo Barros é outro que também é difícil, tá? porque foi um cara que em 2019 na reta final ele teve desempenho e teve resultado então daria pra botar aqui só que quando ele reassume ele tem até um início positivo mas não tem resultado eu não considero que o Edu foi péssimo no Atlético eu acho que ele tava no contexto um pouco complicado eu vou botar desempenho sem resultado também aqui pro Eduardo Barros porque eu não acho que o time ele jogava tão mal mas eu acho que faltou conseguir estabilizar o time ali no Campeonato Brasileiro de 2020 sabe? acho que se o Edu continuasse talvez o Atlético pudesse se enrolar e o Eduardo Barros ele tem uma peculiaridade porque muitos pensam que o Thiago Nunes é o desenvolvedor do jogo cap mas muito do jogo cap saiu do Edu, né? pra quem não sabe muito do jogo cap saiu do Eduardo Barros então é um personagem ali que tem uma relevância também nos momentos vencedores da história do clube mesmo não aparecendo tanto Fábio Carilha mais um que vem aqui pro sem resultado, sem desempenho vinte e poucos dias acho que não dá nem pra falar tanto Luiz Chilipo Escolari resultado sem desempenho, né? assim, não quero nem babar muito o ovo do Filipão porque era um cara que assim, teve seus momentos de resultado mas o time nunca performou o time nunca conseguiu performar Paulo Turra onde a gente bota o Turra, mano? dá pra considerar que o Turra teve resultado? eu acho que eu vou botar aqui sem resultado e sem desempenho por quê? eu vou explicar pra vocês tem que ser criterioso o Dorival também foi campeão estadual o time do Dorival jogava melhor que o time do Turra então assim, se a gente bota que o Dorival não teve resultado pra mim o Turra também não teve ah, mas Tiago o Turra classificou a gente pras oitavas de final da da Libertadores é... assim, em 2020 a gente também se classificou pras oitavas de final da Libertadores então assim, eu não vejo muita diferença ali e o time jogava pior então por isso que eu boto o... o Paulo Turra nesse sentido aqui faltam dois, né? o Wesley pra mim por enquanto vem tendo desempenho mas não vem tendo resultado sabe? é um desafio pro Wesley o Wesley ainda pode trabalhar pra mudar de caixinha acho que querendo ou não é um cenário ali pro Wesley realmente parar pensar e refletir o que ele vai conseguir fazer com que o trabalho dele seja porque ele pode entrar claramente nesse desempenho aqui do Antônio mas precisa fazer virar essa chavinha logo e de ao concurso a gente sabe que esse canal ele exalta e elogia e dá todo o valor merecido a um dos grandes técnicos um dos grandes profissionais da história do clube atlético paranaense que é Paulo Autori acertou metodologia acertou o clube acertou tanta coisa, cara o Autori foi importante em tanta, tanta, tanta coisa assim acho que tinha que ter bandeira do Autori dentro do tinha que ter bandeira do Autori dentro da Arena da Baixada internamente é avaliado de uma maneira muito mais justa do que avaliado externamente né mas assim acho que é gênio eu boto no no patamar de gênio assim então, cara se a gente olhar assim os nomes é interessante a gente parar pra pensar algumas coisas né falam que o Atlético ele aposta muito em treinadores fala que o Atlético ele é ele só aposta na escola de treinadores né mas será que é isso mesmo? porque a gente botou os últimos nove técnicos desde a saída do Thiago Nunes a gente tem Autori medalhão a gente tem Filipão medalhão a gente tem Dorival um cara mais experiente a gente tem Carilho um cara mais experiente as apostas do Atlético no final das contas foram Antônio Wesley Edu e o e o Turra o Valentim querendo ou não já era um cara de mercado então assim o Antônio foi campeão pelo clube o Eduardo Barros pegou o time num momento muito complicado querendo ou não o Turra foi campeão pelo clube e o Wesley tá pegando também num momento muito complicado então eu não sei nem se essa questão da escola de treinadores vem tendo um desafio tão abaixo da média o Atlético também nesse clube que ai nossa não olha pro mercado o Atlético tenta se assim entender que é um bom profissional e que tá dentro das condições financeiras do clube o Atlético vai apostar por exemplo Dorival Dorival foi uma baita escolha é aquilo né da pessoa certa na hora errada o Filipão por exemplo considera que não foi uma escolha tão boa enfim mas a minha avaliação é essa se vocês discordarem nos comentários estão aqui achei um tema bem legal pra se debater bem legal mesmo tamo junto pessoal é nóis forte abraço